Fala aí meus apaixonados do mundo cripto, quem tá trazendo pra vocês mais um vídeo é o Romário, seu amigo de todos os dias aqui do mundo cripto Vem trazendo informações, notícias, falar um pouquinho de tudo quanto é criptomoeda Eu sou um cara que todo dia eu trago uma criptomoeda diferente aqui no meu canal pra você que gosta de vários tipos de análise Tá buscando análise daquela criptomoeda que ninguém faz? Pode chegar aqui no meu canal, pedir uma sugestão e a gente dá aquela analisada se for possível pra você, tá? Shiba Inu pessoal na posição 16 ainda, tá? No mesmo preço, 000110, um suportezão pesado segurando Shiba Inu Ela que tá subindo 0.75 no dia de hoje Valor de mercado, mesmo de ontem, 5.8 bilhões de dólares Transacionou nas últimas 24 horas, 289 milhões de dólares, o supply continua o mesmo, tá? Aqui no Alex States ela continua na terceira posição com 11.56% Isso tá aumentando, tá pessoal, esse posicionamento, ó Dos tokens Ethereum, o STC, FTX, Token, Shiba Inu, SD Fica aqui esse monte de stablecoins cercando a Shiba Inu Ela que tem um milhão, cento e poucos mil holders, tá? Vou trazer a notícia aqui, ó Shiba Inu, agora habilitada em 179 países Através da integração da BitPay Vamos ler a notícia agora Tô avisando pra vocês Quando explodir na alta vai ser de uma vez só Os pagamentos de Shiba Inu agora podem estar disponíveis para mais usuários em 179 países Já que o EDI agora suporta o protocolo BitPay EDI é uma carteira sem custódia Onde os clientes podem comprar, vender, negociar e gastar mais de 130 ativos digitais Ela suporta mais de 1.7 milhão de contas em 10 idiomas e 179 países diferentes Com o suporte da EDI juntos podemos promover a qualidade de pagamentos online E na loja para clientes comerciantes que desejam aproveitar os benefícios dos pagamentos criptográficos Disse Stephen Parr, CEO da BitPay Comerciantes e empresas podem aceitar criptomoedas de carteiras Que habilitam com sucesso o protocolo BitPay Para receber pagamentos de mais de 20 milhões de usuários de criptomoedas A BitPay começou oficialmente a apoiar a moeda Shiba Inu em dezembro de 2021 O que permitiu que o Shiba Inu fosse gasto em centenas de comerciantes BitPay Onde a Shiba Inu é aceita Vamos lá pessoal O que essa notícia tá falando aí pra vocês? Tá falando que a Shiba Inu pessoal Pode comprar qualquer coisa agora Desde que tenha maquininha da BitPay lá pra ser aceito Imagina só a imensidão O tamanho de coisas que podem ser compradas agora com Shiba Inu Ainda bem Shiba Inu tem aceitação de pagamentos Continua crescendo Futebol brasileiro São Paulo O Futebol Clube anunciou recentemente que aceita Shiba Inu e criptomoedas como pagamento de ingressos via Bistot e BitPay pessoal Shiba Inu ainda vai dominar esse criptomercado Pode anotar aí o que eu estou falando Shiba Inu vai ser um dos maiores tokens de usuabilidade do dia a dia do ser humano nos próximos anos Anota aí Vocês vão lembrar o Raul Maru maluco Disse que Shiba Inu ia crescer e que ia se tornar um dos ativos mais usados do mundo Pode anotar aí Pode botar na sua agenda aí Vamos para o gráfico agora Pessoas do meu coração Vou falar um pouquinho da parte gráfica de Shiba Inu Que vai e continua aqui a sua lateralização O Bitcoin está caindo no momento desse vídeo Shiba Inu quando estiver dentro desse canal Pessoal Esse canal aqui Fiquem tranquilos Enquanto ela estiver lateralizada aí Está bom demais Se ela perder o canal Fica numa complexidade Porque ela aí vai dar continuidade à queda Quer dizer que o Bitcoin está partindo para testar os 20 mil dólares Se ela continuar lateralizada aí dentro com o Bitcoin Fica maravilhoso para o investidor Que pode acumular criptomoedas Essa acumulação pode ser muito bom para o investidor Porque imagina só que você está acumulando criptomoedas aí nessa região E ela resolve voltar para pelo menos testar a média móvel de 100 períodos Você aí já ganha uma valorização de mais ou menos 90% O que é maravilhoso Imagina você investir aí a curto prazo e ganhar 90% de lucro É o que está apontando aí a Shiba Inu Mas veja bem pessoal Vocês têm que aprender uma coisa A análise é desconsiderada quando o Bitcoin cai Porque ele leva o ativo para baixo Ele empurra as criptomoedas para o limbo Então nós temos que ter cuidado Temos que ter noção Que a Shiba Inu depende também do Bitcoin Como todas as outras criptomoedas Todas as criptomoedas estão subindo de forma tímida E a Shiba Inu hoje sobe um pouquinho de forma tímida também 0.95% Devagar Para ela ter uma tendência de alta Ou pelo menos uma direção para tentar romper esses topos aqui E buscar média móvel de 100 períodos Trabalhar acima do 0.11500 Trabalhou acima do 0.11500 Nós temos uma reversão Uma possível reversão para alta E aí Total reversão de tendência Para você que gostou da minha análise Análise curtinha Trouxe notícias Informação para vocês Não vou ficar tomando o tempo de vocês aqui nesse vídeo Aproveita Deixa seu like Inscreva-se no canal Compartilha esse vídeo Seu like é muito importante para o crescimento do meu canal E lembre-se Não dou recomendação de compra Nem de venda Fui galerinha Aquele abraço para vocês